E ela tá que tá Bota um fogo, ninguém quer apagar Tá um nojo, quer me provocar E tá que tá, vem pra que tá, sabe que dá Vamos pra casa O que que você tá fazendo aqui? Bora, dessa daí que eu não vou deixar você fazer isso Vamos embora Como é que é? Não vai dedicar? Eu não vou deixar você fazer isso, vamos embora Desde quando que tu manda em mim, hein, ô manézão? Desde que eu soube que você tá esperando o filho meu Como é que tu sabe? Ah, ideal, eu te vi lá em casa Sim, isso eu já entendi que eu não sou burra Como é que tu sabe que o filho é teu? É meu É meu E se não for, vai ser, e pronto Na moral, tu se faz de maluco assim ou tu é só idiota mesmo? Eu sou os dois, eu sou maluco, sou idiota, eu sou os dois Mas você vai voltar comigo e vambora Você não quer que tu é meu macho agora? Eu não gosto de você, rapaz Eu não sou apaixonada, eu nunca fui apaixonada por você Dane-se Dane-se Eu gosto por nós dois A gente vai ter que sair rapidinho Mas eu volto já, tá? Segura ele aí pra mim, por favor Cuidado E se ele chorar? Tem mamadeira, tem leite na sacola A gente não vai demorar não também Relaxa E a gente volta Ainda bem do teu sobrinho Eu tô tendo de um ano em três Bota fogo, ninguém te apagar Caralho Quer me provocar E tá que tá, vem, tá que tá Vem jogando na cara Pronta pra provar meu neck E tela tá que tá Bota fogo, ninguém te apagar Fazer até um coraçãozinho pra finalizar Perdeu, Playboy, perdeu Corre, corre, porra Corre Ferrou Jóia, entende logo esse negócio aí, ó Onde é que cê tá? Assim que cê ouvir essa mensagem Me liga, por favor Quem vê cara não vê coração Essa mina mexe comigo Tu me enche de tesão Mas tá tipo origami perfeito Quando abre esse sorriso Fico fraco, não tem jeito Pra uns ela é faixa Pra outros ela é joia E pra mim Tu é minha joia Diamante bruto Bendito fruto Não sou adão Mas da maçã quero comer Muito prazer Muito prazer Eu sou da mão Não pensa que eu Larguei você de novo Assim eu dei Agora você cuida do Chico Igual eu cuidar de tu Quando eu tinha tua idade O Ravinho vai cuidar de vocês Ele não vai abandonar vocês nunca Nunca, nunca, nunca Tá Quem é esse cara, já? Amor de Deus Você não tem nenhum orgulho O que é isso, já? Quem é esse cara? Teu eixo? Vamos embora Vai que tá na hora do nosso ônibus já Eu não tô acreditando Que você tá fazendo isso Você tá indo embora com esse cara Então começa a acreditar Começa a acreditar Que diferente de você Porque pra você Qualquer migalha serve, né? Ele não Ele quer uma vida melhor Que é como eu quero Pô, toma vergonha Quem tem que tomar vergonha É ele que tá roubando minha mulher Escuta, rapaz, pega a visão Ninguém rouba ninguém de ninguém só, tá? Jói, não faz isso não, Jói Eu come bem em casa No palmoço na rua Ele tá em casa, Jói Ele tá te esperando Ele te ama Eu não preciso dele Eu não preciso dessa vida Pô, uma coisa é até ele Criança Fazer um escândalo Tudo bem, agora você Adulto, cara No meio da rodoviária Que isso? Vai embora Vai embora Vai embora Vou me arrepender muito Nossa, vou morrer de saudade Teus besouro Teus formiga Os dez centavos Que você trazia pra casa Olha pra você, cara Se enxerga Pode falar Você não sabe nem escrever direito Pode falar à vontade Eu não ligo pra isso, não Eu sei que você não é assim Eu te conheço, Jói Você vai trabalhar Até ficar velho Nesses empreinhos de merda, Javi Eu não quero isso Eu não quero Eu quero mais Você não pode me dar Ah, eu vivi uma situação aí Que me fez abrir o olho Percebi que eu tenho que ficar com o Chico mesmo Só que criar filho custa, né? Custa caro Aí eu fiquei sabendo que o Javi Tá trabalhando de caixa No supermercado Eu não entendi Você acha justo isso? Eu acho que ele tá ótimo Ele tá focado no trabalho Focado no Francisco Aliás, eu nunca vi ele tão bem Desculpa, mas bem tão senhora Aí montado nessa beca Cheio de grana Bom, como eu sei que você veio atrás Dinheiro me fala Quanto você quer pra gente resolver o assunto E sim, eu posso te dar um dinheiro mensal Mas com uma condição De que você suma da vida do Javi Por que que eu vou fazer isso? Você não acha que já atrapalhou a vida dele demais? Esse entra e sai na vida do Javi e do Francisco Faz mal pros dois E eu não vou deixar que você bagunce a vida deles Até porque com você por perto Nem precisa de mim pra bagunçar, né? Isso é boa, cara Você virou a vida dele de cabeça pra baixo Fez o moleque mentir pra todo mundo Ele ficou todo moiado Aí tá aí ganhando dinheiro Dá uma miséria pra ele E eu sou a culpada agora Me fala uma coisa Com toda sinceridade Você acha que uma pichadora Completamente precária Largada como você Imatura Tem alguma coisa pra oferecer pra uma criança? O que foi o que aconteceu, Javi? O que foi o que aconteceu, cara? Tu chegou a ir lá falar com o Javi? Não, não cheguei nem vou Chega de atrasar a vida dos outros O Chico tem o Javi A Mimi também tá lá de baixo da asa dele Eu não sei como que eu pensei que eles podiam ficar embaixo da minha Eu não nasci pra isso Eu não nasci pra voar, cê sabe?